500 anos depois, olha o que o Taixi é e a potência que ele é. E hoje está tendo mais modificações e atualizações que também sofrem uma certa dificuldade, o que é natural no movimento humano e o que o próprio Taixi explica da expansão e retração. É um movimento padrão. Então, quando eu estou expandindo, se eu não houver nada que me contenha, eu vou expandir eternamente e vou criar um caos. Então, quando eu tenho algo que me contenha, eu expando naturalmente. Então, essa retenção também não é ruim, ela é ótima, porque assim me permite crescer equilibrado. E esse é o movimento que vocês vão aprender no Taixi, do equilíbrio e do desequilíbrio. O expandir e o retrair. E é por isso que a gente chama de remanejo de estresse e não contenção do estresse. Porque se eu contenho, eu represo, se eu represo, eu avieço. O estresse é natural, ele é uma reação fisiológica, biológica, emocional, psicológica, mental, espiritual, como queira denominar, mas nem uma reação. Então, na verdade, o estresse é algo que está fora que me provoca. Então, é uma provocação. Então, toda provocação, seja ela mental, psicológica, ideológica, física, toque ou não toque, seja qual o tipo de provocação, que a gente pode chamar aqui ou denominar de estímulo. Se eu olhar com o olhar do estímulo, eu estou olhando de uma maneira positiva. porque é o que ele é, o estímulo. Agora, a forma como eu vou reagir e interagir com esse estímulo é que muda todo o cenário. Então, a mudança do cenário está aqui dentro. Então, se eu olho para esse estímulo e vejo ele como ruim, a minha reação vai ser ruim e a minha interação vai ser ruim. E quando eu escolho uma mente positiva, eu libero todos aqueles lá. Dopamina, serotonina, melatonina, noradrenalina, oxitocina, gaba, endorfina. Olha lá que bonitinho. Aí, sabe o que acontece aqui na nossa biologia? Eu fico ao caminho. Eu fico em paz, sereno. Eu não fico com dores. E quando eu tenho uma dor, domingo, eu joguei bolha, acordei com a segunda-feira com o meu braço, que eu não mexia. Eu me lesionei em 48 horas, já está bom. Por que eu consigo uma recuperação rápida? Porque eu estou alcalino. Meu corpo vai lidar só com essa acidez, porque essa inflamação dá uma acidez metabólica. É fisiológico, é natural. E daí, meu corpo vai lidar com isso, porque ele é programado para lidar com isso. Agora, você imagina o corpo ter que lidar com isso 24 horas do dia dele. Ele fica sobrecarregado. Sete dias na semana, você não tem um balanço. Então, o Tai Chi, ele possibilita que a gente experimente essa escolha positiva pela prática. Um outro grande problema nosso, é que tudo é muito cognitivo, tudo é muito aqui nas ideias, como está sendo agora. Eu estou apresentando e aqui ficamos. Beleza, vamos praticar isso agora, vamos vivenciar isso agora. Música Música